Salve, salve pessoal, vamos para mais uma gameplay E chegando aqui com mais e mais Legacy of Discord Bom galera, curtiu aqui a gameplay, já sabe, deixa aí o seu top like A todos vocês ainda que não são inscritos no canal Se inscrevam aí, acompanhem, sejam muito bem-vindos Bom galera, hoje eu quero trazer uma série de dicas aqui para vocês a mais também E quero dar os parabéns, cumprimentar vocês aí Finalmente o nosso canal está chegando a 8 mil inscritos Nossa, que honra para mim Isso me emociona, me deixa muito feliz E é vocês que estão aqui a minha segunda família, né galera Então eu não tenho que falar mais nada E o Legacy é um top jogo que fez a gente se aproximar também, né Bom, como vocês estão vendo pessoal Eu dei mais uma aumentada aqui no poder Estou aí devagarinho subindo Eu não ligo muito para que todo mundo fale Vou aí devagarinho como eu posso também Vocês estão vendo que sim, realmente eu gastei um pouco de dimas Mas ao mesmo tempo eu provei para vocês Se eu quiser eu junto e juntei até 25 mil diamantes, né Bom, essa semana eu vou passar juntando Pelo menos um mês agora Eu vou passar juntando diamantes E vou provar para vocês que eu vou ultrapassar de 50 mil dimas Então fiquem tranquilos galera Que eu vou chegar a isso para vocês verem também Eu tenho uma série de salves que eu vou mandar para vocês No fim do vídeo aí também Espero que vocês acompanhem, que vocês vão gostar aí Afinal de contas, hoje é comemoração de mais uma etapa no canal Assim espero eu De mais uma leva de mil inscritos a mais grandes amigos aqui no canal 8 mil inscritos é muito gratificante galera Eu sei que para muitos é pouco e para outros não são, enfim Mas para mim é uma grande honra, né Bom pessoal, hoje vamos conversar de assuntos Gastar diamantes, juntar diamantes, dar umas dicas Enfim, o jogo pessoal, a gente sabe que a gente vai jogando com o tempo também E aí pergunta, Net, eu tenho uma quantia a gastar juntada Eu falando tanto em gastar, né Eu tenho uma quantia aqui juntada de diamantes e tudo mais Será que eu gasto? Será que eu devo guardar para algum evento? Bom, para vocês que estão começando realmente Eu ainda acho que eu não sou tão qualificado Mas pelo meu conhecimento e o título de maior gastão do Legacy Eu posso falar com vocês isso Bom pessoal, a prioridade número um de quem está começando É, vai começar a entender que a moeda do poder do jogo é o diamante juntado Bom, muitos vão falar, compro traje, não compro, Net, espera um pouco, enfim Eu aconselho a vocês esperarem Porque se nesse meio tempo vinha aqui o evento legal com venda excelente Para vocês comprarem montarias com preço barato Um monte de outros eventos muito bacana Por falar nisso, eu vou fazer um vídeo assim Só falando sobre eventos em breve aí também E aí nessas horas a gente vai estar juntando Realmente, vocês viram que essa juntada que eu dei dos 25 mil dimas Eu dei até uma boa subidinha de poder também, né Agora eu vou me dedicar durante um mês a dois Mesmo que eu perca alguns eventos aqui e vou estar juntando De vez em quando eu faço os vídeos para vocês verem aqui O empenho de novo de juntar dimas, né Bom, vamos falar um pouco também pessoal Sobre a promoção de classe Que eu percebi uma coisa bem legal nela também A gente sabe que para quem está fazendo Tem aquelas missões chatas também aí E tudo mais, né Que vai estar fazendo aí Por exemplo, aquela de matar boss Só de você participar nela Você já consegue concluir, né E depois, por exemplo Igual essa aqui estava relaxada Agora eu estou quase pondo ela para o level 20, né Também, quando vocês mexerem Vocês vão notar que clicando duas vezes em cima da habilidade Vai abrir um outro painel Que a gente pode usar este material aqui Para estar fazendo umas atualizações Que é bem legal, né Então vocês vão ver aqui uma coisa legal Vamos lá Ó, eu vou atualizar esta aqui para vocês verem Olha o adicional em cima ali que vai dar Vamos ver se dá certo Ah, ainda não dá, velho Olha Vamos ver aqui uma coisa Eu preciso mudar Eu achei interessante isso aqui, pessoal Olha Aqui ainda não Enfim, ainda vai ter que estar mexendo Então por isso que é importante mexer nisso Eu achei que dava para mexer, né, pessoal Mas vamos fazer aqui umas mexidas Para vocês verem que é legal Hoje o vídeo é especial aí De 8 mil inscritos no canal Já já eu vou dar os salvos para vocês Olha lá Vamos lá Eu falei da luzinha acendendo, né Subimos mais um pouco de poder Olha lá Que beleza Ahn Deixa eu fazer uma troca aqui também Para vocês verem Que mexendo com montaria Isto ajuda bastante Na parte armamento, né Ahn Eu acho que eu vou fazer este aqui Eu vou trocar estes dois armamentos, tá Aqui Eu vou pôr vestir-se Olha lá, galera Mais poder Vamos pôr este aqui também Vestir-se E mais poder, galera Eita, coisa bonita Olha aí Deu uma boa melhorada E nisso cada coisa Tendo paciência Mexendo, velho Vai mudando bastante coisa aí também Né, ó Tô deixando meus atributos Bem legalzinho com o tempo Deixa eu mexer aqui também Né, pessoal Pra vocês verem Ahn Vamos ver uma coisa Aqui na montaria Novamente Sem querer Eu baixei aqui Olha aí Olha aí Vamos dar Ahn Deixa eu ver uma coisa Aqui, pessoal Posso tentar fazer Esse PV Mas aqui é muita falha Que dá Tá vendo É muito difícil Então eu vou tentar Ahn Aqui é a fusão Velho Aqui depois eu vou mexer nisso também Mas antes eu quero tá Assimilando Um poder aqui Pra tá subindo Vamos lá Então na parte Refinar aqui Pra vocês verem Olha aí Galera E eu tô aumentando Né, pessoal Porque eu não posso Ficar pra trás No ranker Né Também Eu vou falar nisso Vamos mostrar pra vocês Aqui também Ó Vamos lá Ó o tempo Vamos mostrar o ranker Da galera Aqui como que tá Né Pra vocês verem No nosso servidor Aí A galera Pondo o nome vermelho Indo em classificações Bem grandes Também Ahn Este aqui é o mais forte Do servidor O Armourny Né Também aqui Como vocês podem ver Ele já tá Com estoque de poder Já fez até a arma Dele R12 É um inglês Bem legal Aqui Aí tem esse outro Aqui também Que já tá evoluindo Bem legal Também Nossa Olha aí o cara Tá o O Shermork Né Caramba Tá zico O cara Hein Ó Aí sim Hein Vamos ver o terceiro Aqui mais forte Ahn Postier Também Aqui tá bem legal E aí vai indo Galera Vocês estão vendo Aqui ó Os cara Tão insano Velho Então por isso Que eu não posso Ficar pra trás Não né E eu tô aqui Galera Tá vendo Aqui ó Netgame Né Por falar nisso Eu mudei o nome Vocês estão vendo Que eu tô Tentando Me equiparar Com a galera Porque senão O pessoal É tenso Né Então aqui Eu alterei O nome do meu Personagem Como vocês estão Vendo aí agora Eu sou O Netgame Imóvel Porque não coube O E Enfim E aí é isso Galera Vamos lá Mandar os salves Então Vamos dar uns salves Aqui pra Grandes amigos Que é o Manolus Dragon Ball Eu até gosto De Dragon Ball Ai que legal Ele falou Que gosta muito Do nosso canal Lord Lucifer Também Um grande amigo Galera Galera Falar mais Curto o nome Pra não prolongar Tem o Caim Euadier Caim Falando assim Euadier Salve pra você Também Bruno Américo Aqui Juan Gomes Gomes Também Lucas Silvas Lucas Chalves Oficial Também Tio Vedito Lucas Marquês Também Aqui É isso aí A gente tá unido Jogando Independente de Gastar Dimas Não gastar Dimas A gente tem que saber Outra coisa Também galera Que eu vou falar Pra vocês Pra quem tá Começando Prioridade Não é Se importe Com o poder Dos outros Que são mais Fortes que vocês Porque isso Sempre vai ter Players mais fortes Sendo VIP Sendo Free Aqui também Entendeu pessoal E aí a gente Se preocupando Com o nosso personagem Ao tempo Sendo ativo Mostrando dedicação Isso aí A proporção Do poder Vai mudar Tudo mais Enfim Vão trabalhando As coisinhas Direitinho Do seu personagem Que em breve Vocês vão indo Fazendo também Deixa eu até Fazer isso aqui Tem alguns Que eu já propondo No máximo Eu tô tentando Chegar em 1 bilhão e 400 Aí né pessoal Pra depois Tentar 1 bilhão e meio Também Eu vou Tá tentando Assimilar Bom Realmente pessoal Juntar Dimas É uma moeda Muito boa No poder Porque Sabendo mexer Em certos eventos Você ganha Mais de 100 milhões De poder Numa tacada Só Então isso Super vale a pena Também E aí é isso Vocês vão mexendo Aí também Vão estar trabalhando Uma das coisas Que eu acho Que ficou meio Perdido Aqui pessoal Que eu achei Por enquanto É essa defesa Que eu não vi Essa página Aqui de atualização Ainda no jogo Desde que teve Tem um monte De coisinha Que dá pra fazer Né pessoal E aí é isso A gente tá aqui Tá jogando Tal E aí é Juntar Dimas Juntou Dimas Se dedicou Passou um mês Ah Neste Mas eu vou perder Tal evento Que tá tendo Que nem aqui No Tycoon Eu peguei E eu fiz aqui Quase 140 mil pontos Mas isso Não é o suficiente Pra vocês conseguirem Uma boa classificações Vocês tem que juntar Honra 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 Juntar alma feroz Juntar um monte De coisa Ficar Tempo juntando Só recursos Pra poder abrir E gastar tudo Aqui no Super Tycoon Né Também aqui Então Isso é dedicação É juntar É investir Dimas Na hora certas É Passar perdendo Eventos Tudo Mas vamos supor Que vocês consigam Tal Consegue juntar 60 mil Dimas E aí o jogo Em si Também mexendo nele Dá pra fazer As missões Brits Apenas é Com os poder Do jogo E as coisas Do jogo Normal E os Dimas Vocês vão juntando Né O Legacy É um jogo Que é de luta PVP Estratégia Raciocínio E ao mesmo tempo Segurando Dimas E participando De eventos Né Eu sei que Vocês vão Risada Falar que eu Gastei Mas eu Precisava Muito Porque senão Eu ia cair Já tava com 1 bilhão E 360 E a galera Passando Né Então agora Eu tô aí Trabalhando nisso Aí também Entendeu Pessoal Então é isso A gente tem que ir Tá levando Agora eu não entendi Isto aqui Porque tá aqui No armamento Velho Eu tô cismado Com isso Aqui Vamos fazer Isto aqui Vai Aí Galera Então eu vou trocar Esta aqui Ó Vamos pegar Mais poder Troca de armamentos É muito bom Ó Vamos mudar Este aqui Também Belezura Ah moleque Então é isso Né Agora eu entendi O que tava acontecendo Ali A gente tem que ter Paciência Pessoal Que logo mais A gente vai Tá assimilando Aí as coisinhas No legacy Né Coisas que liberam Né Por exemplo Vocês jogando Vocês tem que ser Pacientes Que até o level 80 Vocês vão Liberar tudo Que precisa Né Também E aí é isso Vocês vão Estar mexendo Liberando Aproveitando Eventos Que nem aparece Grupo Bu E tudo Aí pro Preços Também Enfim A gente tem que saber Tá investindo Que nem logo mais Eu vou estar mexendo Mais um pouco Na parte animada Aqui do Pets Também E vou estar subindo Eu achei bem interessante Aqui É A parte Dessa Promoção De classe Né Que aí Clicando aqui Dá pra Tá mexendo Nessa Promoções Aqui Ó Que tem Tá vendo Então aí Teria esse Pegaminho Nível 5 Aumente a chance Blá 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 Dá pra vocês Verem bastante Coisa Galera Então vão com calma Eu tô jogando Aqui também Alterei o nome Tudo E aí é isso Galera Eu não sei nem o que Falar pra vocês Mano Muito obrigado Pelo carinho De todos Vocês estarem Aqui no canal Também Só de ver o canal Dá uma crescidinha Eu já fico super feliz Emocionado Aí também E o Legacy Aproximou Nós Né Pessoal Então eu tô Assimilando Pra vocês Aí se dediquem Vão Pando Não Tenham medo De passar De nível Que até o Level 75 Vai Travar Bem Pra vocês Poderem Juntando Dimas Aí Participando De eventos E assim Vai indo E é isso Galera Não se preocupem Como que tá O jogo Quem tá Mais forte Quem não Tá Vai fazendo De vocês Assimilando Vocês vão Ganhar O Legacy Sempre vai ter Players Com sempre Diferenciar Poderes De nosso Com toda Certeza Então é Isso Pessoal Então O vídeo De hoje Foi mais Também Um agradecimento Aí E mostrar Algumas Coisinhas Sobre Dimas Também Que tem Que ter Paciência Pra Juntar Então Eu vou Me dedicar Um mês Aqui a dois E vou Tá juntando E vou Passar De 50 mil Dimas Aí Pra vocês Verem Em breve Fechado Pessoal Então Tamo Juntos Sempre Muito Obrigado Pelo Carinho E é Nóis Galerinha Fui Adeus